Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal E hoje nós vamos aprender um dos clássicos dos hinos da harpa Vencendo, vem Jesus Então assim, se você já curtiu esse tema desse vídeo Não deixe de se inscrever nesse canal se você não é inscrito E ative as notificações para receber todas as novidades Lembrando que a cifra completa da forma que eu estou ensinando nessa aula Vai estar na descrição, então só clica lá e baixar, beleza? E agora, bora estudar Pessoal, nós vamos começar pelo ritmo Para tocar essa música, nós vamos usar este ritmo aqui, olha Joab, pessoal, como que eu faço esse ritmo? Olha só, você vai tocar da seguinte forma Você vai tocar duas para baixo Duas para cima E uma para baixo Mais uma vez, olha Duas para baixo Duas para cima E uma para baixo Então o ritmo vai ficar assim, olha Um, dois, três e Mais uma vez Um, dois, três e Agora nós vamos fazer duas vezes direto esse mesmo ritmo, tá bom? Vamos lá Um, dois, três e E os acordes são esses aqui, olha Nós vamos tocar o acorde de sol maior O acorde de si com sétima Que é esse aqui, olha Logo após nós vamos tocar o mi menor Lá menor Lá menor Ré maior E dó com nona E agora nós partimos para a estrutura da música Eu dividi essa estrutura em três sequências de acordes E assim, você vai repetir essa sequência durante toda a música Você vai fazer a primeira, a segunda e a terceira Aí volta a primeira, a segunda e a terceira Tempo todo, até o final da música Então assim, a primeira sequência vai ficar da seguinte forma Olha só, você vai tocar o sol O sol O dó com nona Volta para o sol E o ré A segunda vai ficar sol Si com sétima E mi menor Somente isso E a terceira e última sequência Nós vamos fazer o lá menor O ré O sol E volta para o ré Então ok pessoal Nada mais Você não precisa fazer mais nada Só tocando essa primeira, segunda e terceira sequência Você toca a música do início ao fim Então agora eu vou tocar a música do início ao fim Para você ver como que funciona Tá bom? E pode me acompanhar Vou fazer uma contagem aqui E você já pode me acompanhar Vamos lá? Um Dois Três Já refúgio a glória eterna De Jesus Eu vejo vocês Agora eu tô com o nome Bebe os reinos Deixem o mundo Seguindo o sol Mais Ré Vez Sol E faz um ré E volta aqui de novo Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o baleia Vencendo o baleia O quarentenhos P E a batalha já soou Cristo à frente O seu povo Onde o Senhor conquistou E nem me derretirada Seu fulho já demonstrou Vencendo Vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo Vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Sobre as nuvens descerão E as nações desaterram Com poder governar Sempre em paz e santidade A tua alma virá Vencendo Vem Jesus Vem Jesus E por fim, proclam Glória, 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 glória A julgados Lá no céu Vem Jesus Vem Jesus E por fim, proclam Vem Jesus Glória, glória, glória Vem Jesus E por fim, proclam Vou e falar mais uma vez, ó. Só. C, 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 D, G, J, C, 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 D, C Sol, Jesus, né? Fechou o Sol. Então, ok pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. E assim, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para receber todas as novidades. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like. Eu te agradeço muito por ter assistido até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até mais! E assim, se inscreva no canal.